Tá chegando a hora de fazer o CIELE e muitos de vocês ficaram órfãos nos nossos super cursos aí, né? Tanto o Imersão CIELE, que é a nossa escola militar de aprovação, o CIELE que aprova todo mundo que faz, quanto com o nosso curso, o Objetivo B2, com os nossos parceiros do IAB, que também fazem da gente, né? Um centro CIELE oficial aqui em Buenos Aires, aqui na Educaro Buenos Aires, aqui vocês podem fazer o CIELE com a gente também, né? Porque agora nós somos parceiros do IAB Buenos Aires, um dos maiores avaliadores de CIELE aí do Brasil e do mundo. Mas é claro que para essa galera que ficou órfão desses cursos que já começaram, porque eles são bem longos, né? Extensivos para garantir mesmo a aprovação de vocês, a gente também bolou um curso emergencial para salvar os atrasados aí, que se deram conta agora que precisa fazer o CIELE, porque o CIELE está realmente chegando e o ponto crítico para estudar, fazer a prova e receber em tempo e forma o certificado já está acabando. Esse curso maravilhoso, intensivo aí de 20 horas é com a Prof. Karen, que também leciona no Imersão CIELE, né? Esse é um curso enxuto, intensivão, se liga aqui, olha só. São 20 horas de aulas ao vivo por Zoom, não precisa estar aqui em Buenos Aires, tem material incluso, o curso é do dia 4 de maio, famoso, semana que vem, né? Por isso se liga, semana que vem mesmo, a gente pôs esse curso agora. E vai até o dia 14 de maio, tá? As aulas são de lunes a viernes, segunda a sexta, das 19h até as 21h, duas horinhas por dia. E aí, o que vocês acharam, cara? Deixem mensagem aqui no fim de semana mesmo, a partir de agora, porque na segunda-feira a gente ia pegar todos os interessados e monta a turminha desse intensivão, com a Prof. Karen, maravilhosa, meu, que todo mundo ama ela, ela é especialista no CIELE e ela vai aprovar vocês, mas vai depender, claro, da dedicação de vocês também, certo? Ah, mas não já gostei de falar isso, contem sempre com a gente, porque a gente tá sempre bolando aí as melhores soluções pros nossos queridos tesouros, né? Vocês pedem, estão desesperados, ah, Alexandre, não tenho como fazer a imersão CIELE, então faça agora. Toma aí, cara, toma o nosso curso intensivão com a Prof. Karen também, que acabou de sair do forno. Deixa a mensagem aqui, que não tem erro, tá? Confia na gente, fala com a mãe, pai, a família, pra falar com a gente também, que agora a gente tá recebendo uma olhada de pais à voz, conversando com a gente, a gente gosta muito disso, o coração fica quentinho e, você já sabe, né, cara, a gente tá há 15 anos aí, ó, formando já, trazendo mais de 15 mil realizadores pra cá, beleza? Beijo, até a próxima.